O que você não quer do Recanto, gravando a 201 do Bado Piauí, uma partida entre Cátio e Felipe, Cátio e Felipe, ao vivo, o que você não quer do Recanto, gravando a 201 do Bado Piauí, uma partida entre Cátio e Felipe, o que você não quer do Recanto, gravando a 201 do Bado Piauí, uma partida entre Cátio e Felipe, e o que você não quer do Recanto, gravando a 201 do Bado Piauí, uma partida entre Cátio e Felipe, e aí? 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 E a próxima vai ganhar, né? É. Igual o bagulho de futebol fazemos, a gente tem que treinar mais. Tá vivo, né? Que canasta do que do Recato? E aí, né, 101 do Recato Azen, não é isso? 200? 201, né? É.